This ain't right. Something ain't right. Walkers everywhere! Run for the gates! Puta merda. I should've known. Puta merda. They got the soldiers, they got everybody. Evacuation procedures to contain the schedule. Please register at entry point A and B. Whoa, what? It's still on? Please remain calm and orderly. Once registered, everyone will be properly relocated. Please be prepared to undergo a cursory physical examination, so that personnel can determine the ability for evacuation. Cheguei em Atlanta, aqui, onde que tava a tarea base. Ah, aqui faz barulho pra atrair os... 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 é por cedo. E agora, caralho? Não peguei nenhum suprimento ali. O jogo é meio filho da mãe. Tô vendo que veio um só. Vem. Vai na cabeça! Vai na cabeça! Vou criar a minha flecha, caralho. Cadê minhas flechas? Chegando aqui na base militar... Fler. Como assim full up, caralho? Bologas... Tá. Vão matar isso aqui rápido. Rapidamente. Vai, 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 vai! Karma. Vão xeretar tudo aqui. Não sei o que isso aqui faz, mas eu tô apertando. Aqui eu tava ouvindo muito... Barulhada de zumbi da porra. O que eu tenho que fazer aqui na missão? Fim de... Entrada do estádio. Acha a entrada do estádio. Arminha... Arminha eu já tenho. O sapo de machado eu já tenho. O flecha eu posso pegar? Não, não não. Apertei. Isso aqui eu não lembro. Aperta. Pronto. Vai que faz alguma coisa aqui. Ah... O que é isso? Caralho, um round salt rifle. Nossa mãe, o que eu tenho que jogar fora? Ai, vontade de mandar garrafa, drops. Preciso de munição também. Sai você, sai rifle e arma também. Só duas balas? Vem você. Munição, nossa mãe, agora sim. Que lindo, que lindo, que lindo. Mas eu ainda preferi a minha... Nossa, olha quantos ali. Vem cá, minha filha. Ainda vou usar os métodos antigos de assassinato de um zumbi. Eu sou. O que eu ganho se eu matar todo mundo ali? Nada? Ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu. Não, não, não. Nossa, nossa. Corre, 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 corre. Deixa eu fazer um teste aqui, né? Nossa, nossa. 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 Já tá gastando isso aqui, né? Vamos ver, agora eu quero... Vem, vem zumbi. Só mal mesmo. Mal mesmo. Deixa eu nem um zumbi vivo nessa porra. Vamos pegar esse carro aqui? Tá, merda. Eu só queria esse carro. Ah, não tem nada aqui. Continue... Tô movendo para o estádio, tá? É o que eu tô fazendo, né, meu filho? Você acha que eu quero ficar no meio do... Zumbi? Você tá reloco. Dalinguiça. Muito fogues. É pra lá. Isso aí mesmo. Método antigo? Método antigo. Isso. Bem que a minha energia não tá lá essas coisas, né? Tá brincando assim. Vem. Tomli. Nossa mãe. Vamos jogar só uma bomba pra lá. Não tem nada de bomba. Não quero nada. Vai, meu filho. Passa. Não dá pra passar aqui? Dá. Comidinha. Comidinha, flecha. Usar uma garrafa. Não tem uma garrafa também. Tomar aqui, né? Suco da risada. Deixa eu ver que bala eu posso gastar. Assault rifle armouche. Ah tá, 99. Precisei que era da minha coisa mesmo. Shotgun posso gastar umas pistolas, né? Gastar umas pistolas. Vamos. Cadê a pistola, caralho? Na verdade ali é 12 mesmo. Não tem jeito ali. Podia dropar essa bosta. Vamos dropar essa bosta. E drop. É isso. Flare. Comidinhas. Caralho, tá cheio ainda. Começou a vir. Nossa, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. E aí. Vou usar a pistola aqui, tem pouco. Já arrumo o lugar. Acho que é a última missão essa aqui. Eu acho, né? Eu não sei. Se não for, se não for, eu tô ferrado. Mais uma última. Você vai terminar na forma clássica. Eu vou morrer. Nossa. Que lindo final. Ai, ai, ai. Passou, passou, passou. Isso. Nossa. 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 Não, 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 não. Morre, não mata, não. Mata, não, mata, não. Me mata, não. Me mata, não. Me mata, não. Ah, caralho. Você tá de brincadeira, velho que moar. Eu não vou jogar, mas vamos gastar mais bala disso aqui. Isso é uma chadinha mesmo. Isso. Os outros vai ser mais, mais de boa. Vem. Aí foi um bracinho. Foi a cabecinha agora. Nossa, encheu de gente ali de novo. Puta que pariu. Como é que eu vou passar daquela porra ali? Me diz, me diz o isso. Vai pra lá, gente. Tem um flare ali. Tem um garrafo. Deixa eu pegar ali o sniper. Que é coisa. Deixar mais bala. Pode ser útil. Caralho, meia hora passa pra ali. Poderia... Ai, ai, ai. Pode se crer. Só aquele ali que tá me olhando que vai me ferrar. Vamos ver. Eu mato um e corro. Isso. Tem outro. Tem outro. Ai, me viu. Me viu. Ai, me viu. Não, não, não. Corre, 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 corre. Machadinho, machadinho. Corre, 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 corre. Pronto, vem aqui, vem. Vamos por um. Vamos por um. Isso. Isso. Como assim, caralho? Não vai começar a contar dor, não, né? Caralho. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu não consigo avançar daqui. Ai, ai. Toma. Toma-lhe. Toma-lhe. Toma-lhe, caralho. Toma-lhe. Toma-lhe. Toma-lhe, caralho. Direito. Porra, vai se fuder. 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 Todo mundo. Vai se fuder. Vou passar e... Ai, ai, ai. Pra onde? Pra lá? Não, pra lá. Ai, ai. Vai. 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 Vai, caralho. Sai. 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 Puta merda. Puta merda, não tem saída. Oi, oi. Sai, sai. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Labirints. Labirintes. Vai se aí do mesmo lugar. Sai do mesmo lugar. Ah... Sai do mesmo lugar. Sai do mesmo lugar. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre, corre, morri. Caralho, eu deveria ter sabido, eles estão indo, eles tem os soldados, eles tem todo mundo. Sua merda deu o seu ultimo, vem aqui, vem aqui, vem todo mundo pra cá, vem. O que? É ainda não? Não faz barulho não. Toma, toma, toma a facada. Com a machada, já aprendi, tem que segurar assim ó, se solta. É sepa cabeça. Tá merda, eu voltei desde o começo. Acontece, nas melhores famílias gente. Machada eu já tenho. Flare. Não, 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 não dá pra trocar não. O que que eu tenho que posso gastar? Vou dropar. Preciso dropar duas coisas ali. Pra pegar o last blood or drop. Vou gastar um pouquinho de revólver. Que isso aqui? Cadê o revólver? High Paragon. É mesmo bosta. Ah, mas eu vou atirar ali. Vai vir todo mundo. Vamos ver que eu posso limpar. Posso limpar Sniper, Rifle e Armon. É vocês duas que tem que dar tchau. Drop, Rifle, Armon e Drop. Infelizmente. Acho que vou fazer a técnica do Jerônimo mesmo, viu? Não tem outro jeito. Tem que passar correndo pra lá e atirando. Vamos tentar. E as distrações. O que eu tenho de distrações? Jogar alguma coisa fora aí. Coisa de distração. Fim do estádio em trance. Soft drinks. Não dá pra matar todo mundo ali. Não, não não não. Também é impossível. Vamos embora, vamos embora. Passando e atirando. Oh, ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu. Corre, 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 corre. Olá, olá. Olha, tem ninguém aqui. Beleza. Vambora. 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 A entrada deve ser pra cá. Ai, ninguém me viu, ninguém me viu. Ai, 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 ai. Não, não, não. Faz fila não, faz fila não. Faz fila não. Acerta logo, acerta logo, caralho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Onde que eu tenho que ir? Onde que eu tenho que ir? Onde que eu tenho que ir? Certa, 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 certa. Pra lá, aqui, pra lá. Ai, 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 ai. Tô cercado, cercado, cercado. Beco sem saída, beco sem saída. Beco sem saída. Isso, um. Ai, 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 ai. Oh, filha da puta. A neta. Oi, ai, 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 ai. Mais um, mais um mais um. Mais um, mais um mais um mais um. Mais um, mais um. Toma toma, toma. Toma, toma. Mais um, mais um, mais um. 로cer. Pro 30, Atrás de mim é o lugar que eu tenho que ir. Puta que falta, faz minha flecha, hein. O jogo voltou a ser difícil, hein, minha flecha. Vou dar uma limpada aqui. Pra ver se tem alguma coisa. Olha a luz, não esqueci. Tão tenso na densidade. Não tem nada por aqui. Não dá pra subir. Aê! Aê! Tem mais um revólver ali. Será que começa a atirar com essa porra? Acho que vou ter que atirar, viu. Nossa mãe, nossa mãe, nossa mãe. Nossa, que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer. Passou, passou, passou. Passou, passei? Tá limpo aqui? O que é que tem pra cá? Já não devia vir pra cá. Tenso, tenso, tenso. Acho que é melhor eu seguir a seta, né? Seguindo a seta. Vamos lá, eu seguir a seta. Aí eu volto e tá cheio de bicho. Segue a seta, vai. Para de ter as brincadeiras. Jogo demo é jogo sério. No seu sonho. Aí, eu cheguei. Nossa! Nossa! Eita porra! É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui. No próximo episódio, a gente vê a continuação aqui. Tá certo? Deu o convite da vitória? Tá certo? Falou!